É o seguinte, vai começar uma pequena experiência com jogos teatrais da Viola Spoli. É um sistema de jogos pensados no teatro e na educação por uma norte-americana. Por enquanto é isso. O jogo, tá? No caso, nós vamos dividir em dois grupos, tá? Exatamente aqui, ó. Aqui é um grupo e aqui é um outro grupo. Vocês, por favor, fiquem aqui virados para cá, sentem no chão e vocês fiquem... Fiquem... Venham mais para cá. Venham mais para cá, por favor. Em duplas. Você com você, você com você, você com você e você com você. Venha. Você vai ser... Então, por favor... Isso. Fiquem uns de frente para o outro. Vocês um pouco mais adiante, por favor. Os dois rapazes, venham mais para cá. Mais, mais, mais. Pode vir. Aqui, mais, por favor. Aqui, vocês duas. E vocês dois, por favor, prestem atenção, senão... Isso é gravado também, tá? Olha, o sistema de jogos teatrais é baseado num sistema de regras, tá? Então, eu vou passar as regras para eles. Vocês serão os que observam. O público. Que, para o sistema de jogos da viola, tem fundamental importância. Vocês vão simplesmente observar. Se as regras que eu passei a esse grupo, se eles vão observar, mas quietinhos, sem falar nada, ok? Só observe. Não emitam nenhum riso, nenhuma expressão, por gentileza, ok? O nome desse jogo, senhoras e senhores, talvez vocês já conheçam. Mas, vamos fazê-lo mesmo assim, com base no sistema de jogos teatrais. É o jogo do espelho, ok? Quem nunca fez esse jogo? Alguém já fez esse jogo? Vocês fizeram na aula da Denise. Melhor ainda. Então, vocês já conhecem o jogo? Em todo caso, eu vou repetir as regras. Ok, gente? Tudo bem? Vai ter um líder, que vão ser aqueles que eu vou falar número um. Número um, número um, número um, número um e número um, ok? O número um vai ser aquele, aquela pessoa que vai propor o movimento. Ok? E quem é o número dois vai executar o movimento a partir do que observa no número um. E isso vai ter um tempo. Quando eu bater as mãos, troca, o número dois vai ser o líder e o número um vai, é, que vai observar e reproduzir os movimentos, ok? Talvez vocês venham mais para cá, por gentileza, ok? Mais perto um do outro, venham um pouquinho mais para cá. Atenção, mãos ao lado do corpo. Um, dois, três. Comece. Sem usar da fala, somente o gesto. Faça a partir do que o líder está propondo. Observe o tempo. O foco é observar o movimento do líder e reproduzi-lo o mais organicamente possível. Observe. Não se antecipe. Faça a partir do que o líder propõe. Sem o uso da fala, somente o gesto. Atenção. Troca. Observe. Não fale. Não fale. Observe o tempo do gesto. Sinta. Sinta o seu corpo no gesto. O foco de concentração é o que o outro está propondo. Concentração. O corpo inteiro. O corpo inteiro. Ok. Parou. Então, por favor, fiquem aqui perfilados agora na frente dos seus colegas. E eu vou pedir a gentileza. E eu vou pedir a gentileza de vocês agora, a partir de lá para cá, o que dizer, o que vocês observaram. Se as regras foram obedecidas, ou seja, se aquilo que foi dito para ser feito, foi feito. E qual o grau de dificuldade apresentado por uma ou outra pessoa. Não é julgar, dizer certo ou errado. Somente dizer o que vocês observaram. Pode começar, Thomas. Nem todos se entendem com o objetivo de não falar, não utilizar a fala. Então, alguém que me deram a fala, na hora de fazer o nosso conhecimento. Certo. Canuta. Eu também percebi isso, que teve algumas dúvidas que se comunicaram pela fala. E um grau de dificuldade, às vezes, de você não saber o que o outro vai fazer. Procure olhar para eles. Aham. De nem sempre você saber o que o outro vai fazer e ficar esperando o que vai fazer e tentar acompanhar ele. E acho que é isso que eu faço por isso. Aham. É. Eu concordo com o outro. Eu concordo com o outro também, mas eu acredito que muitos conseguiram entender o que o outro vai fazer e não simplesmente conseguir o movimento do outro. Aham. Eu concordo com o outro. Em relação às falas que a maioria, não todas, mas alguns não cumpriram com as regras de não falar. também em relação aos movimentos, ao tempo que cada um tinha para realizar. É, eu achei que eles foram bem. Eu concordo com o outro. E acho que alguns movimentos eles não conseguiram acompanhar o colega, uma hora ou outra, assim. Eu queria fazer antes. Aham? Sim. Ah, eu concordo com o outro de série também, mas eu acho que tinha uma sintonia legal. O que eu percebi é que teve algumas duplas, as duplas que ficam mais tempo juntas, elas tiveram uma facilidade maior de conseguir seguir os movimentos, assim. Tipo, conseguiram fazer isso melhor. E também eu acho que eu vi, gente, que tipo, talvez por não ter essa familiaridade com o próprio corpo, não conseguiram limitar tão bem os movimentos dos outros. Então, tipo, eles não conseguiram, tipo, a pessoa fez um movimento e ela, às vezes, não sabia como fazer esse movimento e fez algo parecido, mas não era exatamente assim. Agatha. Então, o que eu observei? Alguns não conseguiram deixar de usar a fala e ficar só copiando os movimentos. Alguns não conseguiram. Alguns não conseguiram. Alguns não conseguiram. E agora, do lado de lá, os atores, jogadores, vão dizer como o que eles observaram, não é? Nesse momento com a sua dupla. Vamos começar por ali, tá? Então, as regras. Você, enquanto líder, em primeiro lugar. Como que foi pra você ser a líder? Eu acho que o mais difícil foi você ter que pensar no movimento que o outro consiga fazer. Como eles disseram, que às vezes a gente tá acostumado com o nosso corpo fazer do nosso jeito. A gente tem que fazer de um jeito que o nosso coleguinha consiga também. E, às vezes, a gente fica, ai meu Deus, o que eu faço agora? Daí, a gente não sabe fazer. E na hora de você seguir a sua colega? Eu acho que essa hora foi mais legal. Consegui melhor. Consegui melhor. De calma. Eu também preferi seguir os movimentos dela do que fazer os movimentos. Porque é muito difícil saber o que eu faço. E eu acho que eu cortei ela bem, mas eu não tenho como saber. Porque pra mim pode parecer que eu tava fazendo igual a ela, mas talvez não. Sempre a gente chegou. Diego? Então, eu acho que é mais fácil realmente também seguir o movimento do outro do que você fez na hora que você. O que você vai fazer? Qual o movimento que você faz? Que o colega consiga a gente acompanhar? Que... Então é mais fácil você chegar e tentar pelo menos acompanhar qual que é o movimento do do meu colega. Quando a gente tem que sair certo. Exatamente igual ao que o colega fez. Mas é mais tranquilo. Certo. Julio? Eu na hora de seguir ali, no começo eu me atrapalhei bastante. Assim, tava difícil de subir. E eu preferi ser líder. Mesmo que os movimentos não sejam aquelas coisas, mas eu acho que foi um movimento simples. Eu acho que deu mais certo só. Certo. Obrigada. Bom, eu senti bastante dificuldade porque é muito difícil você pensar com o movimento que você vai fazer. Você tá do lado e... Pra mim, você tem que fazer um movimento assim, introvisar. Eu senti muita dificuldade e pensei, se eu puder, esperar que ela vai conseguir fazer também. Não sei o quê. Mas, no geral, eu acho que é uma atividade elegante. Pra se conhecer. Sim. Eu acho mais fácil seguir o outro do que fazer o seu próprio movimento. Porque você geralmente não sabe o que fazer. E eu acho que, por eu e a Cris, ser amiga mais tempo e ter uma intimidade maior, é mais difícil de ficar sem falar. Porque, tipo, uma semestre, eu acho engraçado, daí é meio difícil, mas a gente tenta... No final, a gente tava conseguindo ficar quietinha já. Já. Fica lá. Pra mim, na verdade, é muito mais fácil e confortável estar no comando. Então, eu preferi ser líder e ter certeza de que o movimento que eu tava fazendo seria copiado e não estaria em uma pressão pra que eu fizesse igual. Mas, quando a Terezinha foi a líder e comandou os movimentos, eu achei que seria justo com ela se eu tentasse o máximo possível copiar, porque é difícil pra mim seguir o que outra pessoa faz. É, porque eu gosto de sempre estar criando coisas novas e seguir o meu próprio caminho. Então, eu tomei como aprendizado, porque eu queria expandir minhas próprias barreiras. Eu acho que a gente fez isso bem, porque eu tava... Eu tava concentrada, e ela também. A gente queria fazer um bom trabalho. Então, a gente conseguiu fazer sem falar nada, mesmo quando não foi dito pra não falar nada. E a gente tava fazendo e eu via. Fiquem quietos! A gente pensava, o que será que tá falando? Tá certo! Eu, assim como o meu colega, penso exatamente igual. Eu acho mais fácil ser o líder. Porque muito rapidamente, o que a minha imaginação vai bem, a gente já vai executando os próprios movimentos. Mas, eu também não liguei de copiar os movimentos dele, porque eu admiro os movimentos dele e acho que conseguir fazer o máximo possível. Então, eu prefiro ser o líder porque eu prefiro que me imitem do que imitar, porque eu acho muito mais fácil liderar. E eu acho que a questão da fala é difícil quando você está, eu concordo com a Ana, quando você está com alguém que você conhece porque você tem vontade de dar risada e de conversar e falar nossa. Então, eu prefiro liderar e conversar se puder. Ao mesmo tempo, mexer e conversar. Ok. Então, minha gente, esse jogo que vocês já tinham feito numa outra ocasião e aqui nesse momento fizeram novamente, agora percebam, tem um, assim, no olhar a questão de construção, os que jogam e os que observam. E o teatro, o exercício do teatro, o que seria, se não isso? Pessoas, atores, em cena e um público que vê, e um público que vê, que observa. O sistema de jogos teatrais, também, ele traz como fator preponderante essa construção do olhar para o outro, o tempo todo, no sentido de ensino e aprendizagem. e todo, em teatro, nós precisamos tanto dos atores quanto dos que assistem. Por vezes, os que assistem vão também atuar, mas que esse movimento seja intenso, de observação e de respeito aquilo que foi proposto. Ok? Música 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 Música